Música 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 Oi pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo Bem pessoal no dia de hoje vou fazer aqui Pokémon Rubi E digamos assim No último episódio vocês tinham dito Pronto basicamente tinham dito Ia buscar o HM Já fui buscar o HM ok já meti Portanto bora lá arrancar com isto O que é que agora vou fazer Vou voltar tudo para trás ok Uma coisa também me disseram Foi para digamos assim Investigar antes de digamos Jogar pronto E basicamente é isso que vou fazer Vou começar a investigar mais Antes de qualquer episódio Portanto para não digamos assim A dar a dar Digamos aqueles flops lixados ok Bem já temos aqui Acho que este é o ginásio do meu pai Música Música Mas eu não tenho Só tenho 3 Ok Só tenho 3 só tem 3 só tem 3 que bosta só tem 3 estamos aqui não está cá o velho o velho está do outro lado que barracada que tu deste agora que barracada que tu deste agora o velho está do outro lado oi está ali um pokeball está ali um cut pá um mais do que um o que é isto eu não tinha vindo para aqui se acaba aqui alguma entrada é pá sério mano FUNIX PASA é pá esta minhoca quer mesmo morrer mano porque é que está aqui para baixo está nada pronto está ali uma pokebola peraí temos que ir apanhar aquela pokebola ex attack o que é isto 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 não é nada martinez eu vou ter que andar isto outra vez zé nossa senhora oh jesus anda martinez anda anda martinez anda estás maluca estás maluca estás parvo ou isso dá-te muitas vezes não não está aqui ninguém sei basicamente vou ter que dar a volta outra vez lá por aquele lado pronto eu já sabia estava mesmo à espera disto ah tu já sabias eu não digo nada martinez eu não digo nada zé sabias porque é que estás aí com merdas jesus pá tu és maluca pá ah não estou a dar para outra vez para aqui vou atacar aqui este menino fonix meu base daqui meu tá obrigado mas quando é que eu apanho o fly alguém pode dizer não só naquela fonix cai rs ora voaa vora martinez arranca não faço a expo oiii temo aqui um bocado zito opapa pera ai que vou apanhar estas é esta apanha se está apanha se whaa esta não preciso ela Eu já tenho o meu cut, portanto, deixa lá ver para que algum caminho tenha um cut. Vamos ver aqui um cut, vamos para cima, que acho que este caminho tem cut aqui para cima, ou não? O que é isto aqui? O que é isto aqui? Olá, olá, eita, eita, aqui, calma. Eita, pronto, já foste, até agora. WTF, como eu bato com o homem agora eu baca-mulher? WTF, o que é isto aqui? Agora vai ver o filho? O que é que a velha tem? 1 1 2 2 3 6 6 7 Tenho agrandizões dos meus pokémonos. LOL T... Isto é o que? LOL Se fosse só isto? Está-se bem. Tranquilo. Bora. Só abris caminho a tênis. Está-se bem. O que é isto? Dois? Oh, já estava-me à espera disto. Dois, um pouco de... Ah, ok. Você vai, obrigado. Ok, preciso de descrever os seus sentimentos sobre a batalha. Mas isto foi um pouco e caro. Vamos lá. Ah! O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Um... O que é esto? Ok, biggerão? Ahh. O que é isto? Ah... Só isto, estes gajos são muito espertos. Nossa, que violência, mano. Dá-lhe, dá-lhe, quick attack. Toma, dá-lhe, suelo. Bora. Não. Quick attack outra vez. Bora, tá feito. Bora, mate. Não, não troca-se ainda. Troca-se só quando tiveres no Poké Center. Tu é uma vez? Troca-se só. Troca-se só quando tiveres no Poké Center. Exatamente. ... Poké Center? Heeeeeeeem... O que é isto, Zé? Sunstorm, mano. E um Nuzleef? Heeeem, mano, isto assim está muito a complicar. O que é isto aqui mano? Inha uma outra gruta não mano. Oh Jesus Christ. Outra fucking gruta mano. Zé. O Seville está mesmo nas últimas. Se eu levo um ataque. 26. Outro joadude. Vai outro joadude para cima. Bora. Inha meu. Eu assouro. Dou o cabo deles todos meu. Ai Jesus. Tem um Poké Center aqui é que era. Não há aqui Poké Center. Já foste Matosinhos. Ai que caga. Já foste. Opa. Antigo Magma. Fonix. O que é isto mano? Vulcão. Ou é um Koffing. Já foste né? Pois. O que é isto Zé? Você também está assouro. E eu não tenho Strange né? Pois. Não tens. Já foste. O que é isto? Isto é merda mano. Não tens. As Barrys são boas. Foi o que vocês disseram. As Barrys. Não, não vais para ai Matins, não vais para ai aqui, oh pá, oh com caraças mano. Estás com o cut Matins, já estás paralisado. É sempre a mesma merda meu, paralisa-me sempre. Quick attack. Mas está paralisado mano, o homem não ataca mano. Double kick, isso. Double kick, isso. Estás com mais mouse, estás a brincar, ok. Por que estás a olhar a pensar? Olha, nice. O que é isto? Será que é esta base que eu estava a falar? Uma velha atozinha aqui. Eia meu. A senhora sabe, a senhora sabe o que eu queria, a senhora sabe. O que é isto? Está bem, 23, 24, Pronto, está bom sim. A senhora sabia afinal de tantas. Pai acho que não preciso de berries meu, preciso de mais berries. Dá-lhe mate, Jesus. Porra meu, ah mais um, ai o Resélia. Ai a porra, já foste! Toma, não, bora, bora, bora. O que é isto é? Um vulcão aqui ou o que? Venha puto, isto é um vulcão aqui Zé! Venha com caranças, venha um Sandshu meu. Um vulcão meu. Oh oh, isto vai dar tareia da grande aqui, não é? Não, calma. Oh Jesus! Isto está complicado pessoal, isto está muito complicado. Mas uma atinge da volta a isto. Toma. Isto é isto que eu vim para onde? Não, pokebola. Ai um pokebola! Ai o pessoal disse que uma pokebola era um gás mano, a cabeça de um gás mano. Ai o que? E a grande pokebola mano. Nossa senhora. Que cabeça de um maluco ali. Enterrado na areia. Na areia não das cinzas. Pronto, já me pus poison. Tenho que ir a umas berries. Nossa. Não sei. Já foi o Grodweil com o caraças. Né? Vem com o caraças. Fucks. Obrigado por mandares-me o Grodweil com o caneco. É sempre bom mandares-me o Grodweil com o caraças. Pronto. Ai isto não para mano. É sempre mano. Agora é a luta de dois pokémonos. Andale. Pronto. Até agora. Estou a pivirão. Não Matinos. Vai apanhar pokebola. Fuuu. Nix. Este pokémon é chato. Só há destes aqui. E vai aparecer outro. Ô Nix não. Mas é maluco. Que é isto? Diz-me que é para fazer reset. Pelo lego está a subir e se obtendo a succe. Matinos por toda a succe. Isto é o que? Just take the succe and fill up with the Volcanicash. That a good amount come see me. É outra vez o pokémon escondido. Ele 26. Não. Ai, o que é isto? Cagando a abrilhão. Bidé! Levemos com o bidé! Toma, dá-lhe com o bidé! Dá-lhe com o bidé! Ah, toma, dá-lhe com o bidé! Ah! Espera aí, mano. O que é isto, mano? Estamos a... Usa lá isto! Não usas isto! Não usas isto! Oh! Estás a pôr um Pokémon de ferro aqui, mano? A sério! O que é aquele velho? Espera aí que eu tenho que lutar contra aquele velho, Zé! Estava ali aquele velho, aquele velho... Acho que está a mexerar que tinha que... Merda! Este Spinda, mano, está sempre a aparecer, mano! O que é isto? 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 É isto que eu queria, bora, chuta! É, viu-me, a chanlice Fláma, o líder do Lovren Gym. Esta garota era famosa, ele foi no Elite 4 em POKEMAN LINK a 12 pontos. Você me interromperá-lo a ver se você se tornou um bom treinador em sua casa. Aquela tenda? What the fuck is it? Estas a brincar com isto? E isto é o que? Ui! Um fossil Ok Quem és tu? Um roar Tu É É um Fischer Espera ai Matilde Esqueces de fazer aqui uma coisa 24, 24, 25, 26 Ah tá mais ou menos digo Mas onde é que é o ginásio? Mano É que eu estou a dar a volta a isto Não sei se vocês sabem Mas eu não sei onde é que é o ginásio aqui Ai meu Alguém pode dizer ai onde é que é o ginásio Será que é aqui para baixo? Não mano aqui para baixo acho que é aquela E a agenda Não está qualquer coisa ali com o Team Magma também que eu tenho que explorar Tem que ver Tem que ver Tem que ver Onde é que é onde? Eu nem sei onde é que é onde Espera ai Estava a dar a voltar a esta situação toda E Espera ai Tu não há mas tu estás a ir embora para onde Mano Espera ai tu mas tu estás a bazar assim Isto teve que ter que ir qualquer merda para explorar mano Esta cena é muito cínica O que? Ahn... Tá? Bluet Float Ahn... Ok... Ou seja, vou ter que andar aqui aos esses Tira, chega lá Tira, entra... Tira, entra Tira, entra Fui aí, quantos passos? 146 O que é isto? Ahn... Uuuuhh... Bora Matinas que andar aqui as voltas, Matinas, não quer treinar, oh Jesus, tens que ir ai a zero vez que não tem nada Matinas. Apanhar um saquinho, ui ui ui, este apanho, 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 este apanho Zé, este apanho. Porra. Tenho que andar boa a dar passos aqui as voltas, pá. Aqui, aqui. Bora. Vamos ver quantos passos. 40? Nice. Até vou fazer este devagarinho, que é para, para ver se apanho mais pó. Aqui, grande aqui, aqui. Ah, não vai limpar as mesmas ervas Matinas. A coisa deve estar. É, vai sempre para o vaso. Conseguimos, carasso. Ai a blue flute, ai até agora, qual é que é a flute que eu devo fazer? Yellow flute, blue flute, red flute. Oito sim. Hã? Número 7. Número 7. Número 7. Número 7. Número 7. O que é que eu não sei Zé? É isso que eu não sei Zé, porque é que serve a blue flute? Opa, aqueles gajos ali do magma. Temos que descobrir o que eles andam aqui a fazer Zé. Merda, não consigo passar ali. Merda, não consigo passar ali. Merda, Sunstorm. É sempre a Sunstorm. Bem. Pessoal. Fica por aqui, ok? Espero que tenham gostado deste episodio. Já sabem, comentem ai o que é que vocês acham. O que é que me está a faltar, ok? E pronto, é isso. Bem, fica por aqui. Fica por aqui. Tchau. Tchau.